Vamos já falar desse assunto que envolve PEN também, olha. Fluxo derrota PEN e é campeão do CCT South America Series, número 10. Equipe de PKL precisou sobreviver a mais de 5 map points para derrotar adversários. Foi uns rounds, viu? Foi complicado. Então, eu até tuitei depois do jogo, foi uma sensação muito esquisita. Hoje em dia eu viro e falo que é jogador de futebol quando faz gol e nem comemora. Antigamente eu falava assim, caralho, cara, por que, tá ligado? Tem que comemorar. Só que quando eu ganhei a final, foi uma sensação esquisita. Foram 5 anos representando a organização e depois fui campeão em cima deles. Assim, claro, eu vou sempre jogar para ganhar, sempre jogar para... Profissional, profissional. Só que é uma sensação esquisita. Mas que não, eu quero ganhar, então é isso. Fiquei feliz. Mas rola, tipo, quando você soube que, putz, vou para a final com a PEN. Cara. Qual a sensação, cara? Você ficar sabendo. Assim, não só eu como o Zev, né? O Zev que não está aqui também era da PEN. Então, ele saiu mês passado. No mês passado não, ele saiu tem dois meses. Eu saí tem mais. Tá. Só que então para ele a sensação foi parecida comigo também. Até porque você ficou mais de quatro anos. Ele ficou um ano, acho. Eu fiquei quatro anos e meio. Então, foi assim, quando eu fiquei sabendo que a gente ia pegar eles na final, eu lembro que, tipo, assim, eu fiquei meio tenso porque, pô, se eu ganhar, a torcida da PEN vai ser bom também, porque eles gostam muito de mim. Então, eles vão falar, pô, pelo menos foi ele que ganhou e tal. Mas se eu perder, eu falei, eu fiquei assim, caramba, os caras do fluxo, os caras vão achar, porra, tiramos o cara errado, pegamos o cara errado, uma coisa do tipo assim, sabe? Então, foi uma balança, foi difícil, assim. Vai devolver esse daí da PEN, vai pegar outro. Imagina, eu falei, cara, esse é o ferro, que eu tô fudindo. O Chai já olhando, meu Deus, se der merda, vamos ver por que a gente vai trocar ele. Manda de volta. Pega o melhor da série aí. Ai, que arrombado. É difícil, o jogador tá sempre com, né, a corda no pescoço, velho. Sim, velho. E por que, tipo, lá fora não é tão assim, não tem tanta rotatividade, né, cara, de jogador. Cara, aqui no Brasil, realmente, ultimamente, tem sido uma loucura mesmo. Nenhum time tem durado muito, não. A gente da PEN, foi, acho que, realmente, a gente foi o time que conseguiu ficar mais tempo, assim, mudando pouquíssimas peças. Foram quatro anos que a gente mudou, sei lá, quatro jogadores, que isso é muito pouco, tá? Normalmente, no Brasil, quatro anos. É, mudou os 20, assim. Mudou até o jogo. Mudou os times as três vezes. Mas eu acho que, assim, sei lá, lá fora talvez o profissionalismo seja maior também, assim, não sei, é que, às vezes... Os contratos, talvez, lá fora devem ser mais, né, o cara vai sair do time, porra, uma paulada, tipo, no Cãozinho. É, é isso. Então, eu acho que é um pouco mais difícil. Aqui, tá melhorando. Muito melhor que antigamente. Hoje em dia, tem time que tá durando bem, até. Mas, uns anos atrás, realmente, não durava nada, né? Pode crer. Mas, uns anos atrás, realmente, não durava nada, né? Mas, uns anos atrás, realmente, não durava nada, né? Mas, um... Obrigado.